Ok, estamos começando mais uma aula, gravando agora, a partir de agora. Então, hoje o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai continuar com a unidade 2, mas primeiro, claro, vocês já perceberam que um dos segredos do aprendizado é a revisão constante. Por isso que a gente está sempre caminhando e revisando. Você vai um pouquinho, volta, revisa algumas coisas também. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma tela para a gente fazer uma pequena revisão do vocabulário. Note que aqui o vocabulário é referente à unidade 1 e à unidade 2 também, tá? Então, ele está misturado. Vamos ver em quanto tempo a gente consegue bater essas 51 imagens. Então, você vai ter que associar a imagem com o nome dela. Vamos lá. Começando aqui. Essa é fácil demais. Ok. O que é isso? KCAS? Taxi. Sim, táxi. Ok, bom. To call camera away or captain? Captain. Captain, número 4. Sofa, room, door or book? Plus. Room. Room, sim. Ela conseguiu. Vou só dar um oi para ela aqui e a gente continua. Sueli, está conectando o áudio. Paguei. Sueli, tudo bem? Olá. Que bom que deu certo. Bem, você. Tudo jóia, graças a Deus. É para deixar só a imagem ou é só acessar com... Imagem, áudio, tudo. Deixa eu ver. Eu acho que não está... Eu estou te vendo. Está tranquilo. Estou vendo aqui a minha imagem. A gente está fazendo uma pequena revisãozinha de vocabulário. É associar a imagem com as palavras. Mas, em primeiro lugar, seja bem-vindo a bomba ter você com a gente também nessa primeira aula, tá? Ok. Talvez tem mais alguém que vem a entrar? Não. Ok. Continuando aqui então, pessoal. Essa imagem. What's that? Cream, trunk, camera or shelf? Cream. Cream, sim. Cream. Umbrella, pocket to begin our students. 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 Students, of course. Yeah. Box, book, bed, bag. Box. Tudo com B. Coincidência, viu? É. Meio aleatório. Shoes, chair, class or stairs? Chair. 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 Olha só. Quando é CH, o sonzinho é de... Como chair. E quando é SH, no caso de shoes, imagina um X, tá? Shoes. Então, nesse caso é chair. Como a cantora. Chair. Ok. Isso. Lembrei dela. Lembrou, né? Às vezes é legal fazer essas ligações. Mnemônica, né? Exatamente, né? Tem muito a ver. Eu andei um tempo atrás estudando sobre a questão da memorização, né? Como a mente trabalha. E esses links que a gente faz, eles são muito importantes pra gente memorizar. É verdade. Box, table, TV or bed? TV. TV. Yeah. Television, mas ninguém fala assim. Não fala TV. To spell, to wait, to call, to say. To call. To call. Poderia ser, porque ela tá fazendo assim, poderia estar chamando alguém. Mas essa imagem, nesse caso, ela quer dizer to say. To say. Yeah. To say. Mas poderia ser também, porque você... Quando você chama alguém, você também usa esse verbo. Oh, my wife is calling me now. Minha esposa tá me chamando agora. Uh, okay. Uh, to read, to go down, to welcome, or to spell? To go down. To go down. Descer. To go down. Keys, box, bed, or pan? Can. Can, of course. Can. Uh, to wait, to say, to read, or to spell? Uh, to read. Yes, to read. Read. Então, o sonzinho do R em inglês, normalmente ele vai ser assim, ó. Read. Read. Aí, se você for falar... Read. Exato. Perfect. Se você for falar vermelho, o som do começo é igual, ó. Read. 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 Stairs, drawer, camera, or table? Stairs. Stairs. Escadarias, né? Ticket, drawer, flight, or wallet? Wallet. Wallet. Wallet, yeah. Nós ouvimos demais, né? Flight, closet, ticket, or pocket? Closet. 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 Aí na Inglaterra, Elizabeth, wardrobe. 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 É diferente. Eles chamam de wardrobe. Como é que eu digo apelido em inglês? How can I say apelido em inglês? Apelido? Nickname. Nickname. Last name. Nick. Nickname. Aham. Cellphone over there to go down or to welcome? Cellphone. Cellphone. Lá em Portugal, telemóvel. Telemóvel. Eu achei... A minha... Tem uma aluna... Antes de começar as aulas com a RSC, eu já tinha alunos em Portugal, né? Aí a minha aluna disse assim, ah, eu não tava achando o meu telemóvel. O que será que é isso? Ok. To welcome, to begin, to spell, or to read? To begin. To begin. Começar, iniciar. To call, to spell, to read, or to wait? To call. To call. To call. Flight, or draw? Flight. Flight. Ok. So, next. To spell, to begin, welcome, or notebook. Que isso? Notebook. Esse é um caderno. Ah. Eu achei que era uma bucha de vaticinha. É um notebook. É um notebook. E aí? Mas, peraí, Alê. Então, se caderno, notebook... Como é que eu falo computador de mão? Aquele computador pessoal? É, isso eu ia perguntar. Laptop. 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 Eu não sei de onde que veio esse nome, mas talvez a ideia inicial era você apoiar o computador no colo. Porque, em inglês, lap é colo. Então, fica em cima do colo. Laptop. No topo do lap. Quer dizer, no topo do colo. Em cima do colo. Laptop. Ah, que tem a ver, peraí. Analogicamente. Analogicamente seria. Exato. Porque o que que é desk? A mesinha de trabalho. É. E aí fica no topo da desk. Quer dizer, em cima da mesa. Analogicamente, tá certinho, Ediberto. É. Tátil, né? Aham. Leva no colo. Leva no colo. Exatamente, tá lá no aeroporto, tá digitando no colo. E faz sentido, principalmente no aeroporto, faz sentido. Porque é tudo apertadinho, você coloca no colo ali, não tem onde apoiar. Faz sentido. Ok. To spell to welcome, to go down or to begin. Welcome to begin. To welcome, quer dizer, dar as boas-vindas. Welcome. O que eu posso dizer hoje pra você e pra Sueli. Welcome, Ediberto. Welcome, Sueli. Welcome. Draw, closet, camera, or stairs? Camera. Camera. Bom, desse modelinho ninguém usa mais, né, gente? Ou você tem um celular... Bom, assim, quer dizer, ninguém. Ninguém não pode dizer ninguém, mas assim, eu tinha uma daquelas... Como é que chama? Era... Cyber Shot, eu acho, da Sony. Era muito legal. Só que depois que eu comprei o celular, ela começou a ficar largada, jogada, empoeirada, porque o celular tinha uma resolução melhor. E aí, claro que eu comprei depois uma câmera profissional. Essa da Canon, aquela com lentes assim, pra você filmar em alta resolução. Então, meio que ela foi substituída pelo celular. Aí, o próximo passo foi comprar uma câmera profissional. Então, eu acho que quem tinha dessas aí acabou usando mais o celular hoje em dia. Acaba usando mais o celular. Enfim. Mas ainda tem gente que eu uso. Tem gente, né? Sempre tem. Draw, closet, camera. Eu gosto de coisas vintages. Eu gosto de coisas, ó, nesse estilo, tá vendo? Meus microfones. Olha esse cara. Olha esse cara. Nossa. Eu gosto desse estilo. Ok. Draw, closet, camera, or stairs? Camera. Camera. Computer, notebook, to begin, or to spell? Computer. Computer. Você vê que até computador hoje em dia tá ficando pra algumas funções. Quer dizer, não de uso profissional, né? Não de uso profissional, mas assim, no uso corriqueiro, doméstico, até muitas coisas você resolve pelo próprio celular, né? Ah, entrar no banco. Ah, vou acessar a minha conta pelo computador. Não, aplicativo. Sei lá. Algumas funções do computador migraram para o celular também, né? Então, é bem interessante essa mudança tecnológica. Meu laptop, né? Também. Exato. Laptop. Eu custei, eu custei pra aceitar um, trocar pro laptop. Eu uso, eu tenho laptop, eu tenho um, dois, eu tenho três em casa, mais essa máquina que eu tô aqui agora. Taxi, door, book, or sofa? Door. Door. Aham. Notebook, backpack, captain, or umbrella? Backpack. Backpack. Glasses, glass, wallet, or closet? Glasses. Glasses. Óculos, glasses. Ok? To say, to begin, to wait, or to read? To say. To wait. To wait, que seria esperar. É o que ela tá fazendo ali, ela tá esperando alguma coisa. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp, pra não ficar esse plim. Então, to wait, quer dizer esperar. Ela tá esperando alguma coisa ali, né? Seja atendida, por exemplo. Trunk, desk, room, or friends? Trunk. 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 Trunk é a mais escritinha aqui das quatro, porque deve ser trunk. Trunk pode ser... Desk não é room, é friend não é. Então, trunk. Trunk pode ser porta-malas e também pode ser tromba do elefante. É? Diferença. Coisas nada a ver, né? Achei que era só o português. É feito manga, que pode ser fruto e pode ser isso, né? É. Achei que era só o português. Pode ser também o verbo... O verbo mangar na terceira pessoa. Ele manga de mim sempre. E existe esse verbo, que é o verbo caçoar ou tirar um sarro, né? Zoar com a cara dele. Ok. Essa língua tem essas coisas também. Último nome. Como é que eu digo isso em inglês, pessoal? Last name. Last name. Perfeito. Last name. Friends choose to read their trunk. Friends. Friends. They're friends. Yeah. Cell phone, computer, credit card are to welcome. Credit card. Credit card. Yeah. Shoes, shelf, cream or table. Shelf. 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 Ah, estante, prateleira. Isso eu não vencia. Pode ser estante, pode ser prateleira também, né? Uhum. Posso fazer uma observação? Esse shelf aí, no plural, eu não consegui entender qual a diferença. Ah, tá. Ok. É porque nós temos plurais, Ediberto, que são plurais regulares e plurais irregulares. Eu vou dar um exemplo de plural regular. Friends. Qual que é o plural? Friends. Eu adiciono o S. Ok? Mas tem outros plurais que são irregulares. Ou seja, tem uma forma no singular, aí eu tenho uma forma no plural. Exemplo. Person. Quer dizer, pessoa. E pra dizer pessoas? People. Ok? E aí, no caso da shelf, é singular. E shelves, com V, S e E. E é... Aí, certinho. Pronunciou certinho. Shelf quer dizer prateleiras. Então, é um plural irregular. Tá bom? Ok. Class, shelf, shoes, or photo? Shoes. Shows. Shoes. Book, bag, bed, or pen? Bag. Bag, of course. Yeah. Trump, wallet, taxi, or table? Table. Table. The book is on the table. Shell, pen, bed, or keys? Keys. 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 Isso é fácil. Computer, credit card, over there, or cell phone? Over there? Over there. Lá. Ok. Closet, camera, drawer, or chair? Or chair, sorry. Closet, drawer, pocket, ticket, or closet? He said pocket. Pocket, yes. Chair, glass, cream, or stairs? Closet. Closet. Closet, yes. Flight, wallet, ticket, or closet? Ticket. 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 Ticket, good. Shelf, shoes, photo, or table? Photo. Closet. Photo. To begin, camera, umbrella, or to spell? Umbrella. 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 To read, to spell, to call? Isso aí? Poderia ser. É o que é alfabeto? O que é isso? São letras. Aí, é o que eu achei que estava mais... Que tinha mais a ver com spell, que é soletrar. Mas essa imagem está ligada ao soletrar, que é to spell. Quando você vai viajar... Bom, quem já está no exterior sabe, né? Que normalmente pedem para você soletrar o seu nome porque não entendem. Oliveira, Souza, eles falam... Can you spell your name, please? Pode soletrar o seu nome, por favor. Principalmente, quando eles suspeitam que, sei lá, por alguma razão, alguém está com um documento falso, né? Sei lá. Qual que é o seu sobrenome? Soletra para mim. Alguma coisa assim. To spell. Não pode o cara falar, to spell. Aí você... Não, eu espero, sim. Já pensou? Eu espero. Quanto tempo necessário? Ok. Appointment book to go down, credit card or over there? Appointment book. Appointment book. Appointment book. É. Aí tem muita gente que já não usa isso hoje, usa no celular também. Você coloca lá o compromisso e ele te diz, olha, hoje você tem médico. A pita lá, né? Mas eu, eu ainda uso muito a questão do appointment book. Coloco aqui na agenda. Se roubarem minha agenda, eu estou enrolado. Ok. Appointment book, agenda. Door, sofa, room or book? Book. Book. Book, yeah. Desk, shoes, bed or door? Desk. Desk. Ok, terminamos essa sessão. Então, ó, eu só queria frisar, vou dar um oi aqui para o Fernando, e queria frisar também, gente, que essa questão do estudo do vocabulário é algo que a gente deve levar, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo as outras habilidades, escrever, ler, falar, o vocabulário é como se fosse, assim, uma das colunas na construção da sua fluência, né? Então, de repente, se você não treina vocabulário, dá aqueles apagões, assim, né? Aqueles brancos na hora que você vai falar. Poxa, como é que era mesmo porta-malas? Se você estudou e tem o hábito de estudar o vocabulário, ah, trunk, ok, trunk. Você vai alugar um carro, vai viajar e falar, quantas malas cabem nesse porta-malas? Poxa, como é que eu vou perguntar isso? How many bags fit in in this trunk? Oh, que fácil. How many bags fit in in this trunk? Quantas malas cabem nesse porta-malas? Por quê? O vocabulário está aqui, ok? Então, é muito importante que vocês levem a sério essa questão do estudo do vocabulário. Agora, seguindo aqui... O senhor está muito avançado já, professor? Já estou, já estou aqui, já. Eu já vou ligar a câmera já, porque eu estou no... Não, tranquilo, Fernando. A gente só estava fazendo uma revisão do vocabulário. A gente vai entrar agora na prática, tá bom? Bom, tá bom. Então, vamos agora, vamos agora acompanhar o vídeo e a gente vai retomar de onde nós paramos na última aula, tá bom? Vamos ver o vídeo novamente. Ok, está 10 horas. Sim! E a minha viaja está em 12h30. Ok, então, você está listo? Sim, eu estou. Minha, minha viaja está em uma bolsa. E aí? E aí? Minha, minha titação? Minha, minha titação? Minha, minha titação? Oh, não. Não é um notebook. Agora você está pronto. Sim, agora eu estou pronto. Ok. Oh, o seu taxi! Bye! Bye, have fun in Brazil! Yes, thank you! See you in 3 weeks! Wait! Brazil? Yes, Brazil... My passport! Sofia, where's your passport? Maybe it's... Maybe it's in a box. Oh... Maybe it's... It's probably behind the chair. Uh... No, it's not here. Ok. Maybe it's next to the sofa. Sofia! Sofia! What's this? My camera! I need that. My passport! Oh, is that my book? Oh... Oh no! Sofia! Are those your keys in front of the TV? Yes! Those are my keys! My passport, Jessica! Wait a minute! Wait a minute! It's... It's... It's on the desk! In the bedroom! Oh! Ok! Bye! Ok, I'm ready now! Bye! 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 Bag! Behind... The door! Ok... Bye! Bye! My umbrella! On the shelf! Ok! Bye! This is your captain speaking. Welcome aboard the 1230 flight to Budapest. Hello! Jessica! Where's Budapest? Yeah! A moça tá um pouquinho enrolada, né? Ok! Ok! Ó, pra... Pra você, Sueli, Ediberto, vocês que estão chegando hoje na primeira aula, qual que é a intenção aqui? Esses diálogos, às vezes, eles são até meio bobos, assim, ah, ninguém levaria uma sombrinha numa viagem internacional, tal, pode pensar. Mas a ideia é que ele contém estruturas que a gente vai usar pra falar de outras coisas até. Então, o foco aqui é aprender as estruturas por detrás, sabe? As estruturas gramaticais. Só que essa aula aqui, esse momento da aula, pelo menos, não é o momento da gente estudar de maneira lógica a gramática. Ou seja, mas por que que usa esse aí e não o outro auxiliar? Mas por que que é isso? É um momento mais de absorção, de compreensão do que está acontecendo e aí na consolidação, que é o final dessa unidade, a gente trabalha gramática, explica o porquê dos porquês. Por exemplo, eu aponto um menino e falo, he is Fernando. Aponto pro outro e falo, he is Ediberto. Aí você vê um padrão, ah, he is. Quando ele aponta pro menino, ele fala, he is. Ah, entendi. Então, vamos tentar levar sim. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar e me perguntar, tá bom? Ó, nós paramos na última aula, quando ela fala, my wallet is in the bag. Bem no comecinho. Ok, a frase é, my wallet is in the bag. Ok? My wallet is in the bag. Quer dizer, minha carteira está na boca. Ok. So, question. Pergunta. What is that? A wallet or a bag? That is a wallet. Ok? That is a wallet. Aham. And what, what is that? Bag. That's a bag. That is a bag. Ok. That's a bag. Por isso, do estudo do vocabulário previamente. Pra gente ter sempre na ponta da língua. And, guys, lembra da palavra who, certo? Que significa quem? Who. Who is she? Jessica. Não, é. She is Jessica. Eu quase... Calma aí que eu tenho que pegar um negocinho. She is Sofia. She is Sofia, right? She is not Jessica. Oh, yeah. She is not Jessica. She is not Jessica. She is Sofia. Ah, Sofia. Yeah, she is Sofia. Ok. Question, guys. Who is she? She is Jessica. She is Jessica. Ok. Ok. She is the black girl. She is Jessica. She is Sofia and she is Jessica. Jessica. She is. She is. She is. Ok. Sofia, I like Jessica. Yeah, exactly. Ok. And Sofia says, my wallet is in the bag. My wallet is in the bag. My wallet is in the bag. And my question is, what is in the bag? What is in the bag? What is in the bag? Sofia's wallet or Sofia's umbrella? Sofia. Sofia. Qual que ela esqueceu? Sofia's bag. Sofia's bag. Sofia's bag. Algumas palavrinhas. Eu vou colocar essas palavrinhas para facilitar aqui no cantinho. Mas não é qual? É o que também. Ah. Ah. Então, eu vou colocar aqui no cantinho. What significa... O PN. E também qual, tá? Qual. Ah, sim. Pode ser os dois. Nós temos também... Who, que quer dizer quem. Ok. How, que quer dizer como. 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 Vocês anotavam. É bom. É bom para gravar. Nós temos... Where, que quer dizer onde. Where. Onde. 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 When, que quer dizer... Quando. Quando. Nós temos... How many. Que quer dizer... Quando. Quantos. Quantos. Incontáveis. Quando. E. Quanto. How much. How much. How much. Que é quanto. 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 Incontáveis. Para coisas incontáveis. Tá. Hoje vai ser trabalhoso de lembrar todas elas. Principalmente você, Sue e o Edberto. Mas depois vocês se acostumam, tá? Então, ó. What... What is in the bag? 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 Sofia's. Sofia's. Wallet. 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 Só lembrando que para dizer... Para mencionar ou querer dizer a posse de alguém, você coloca o nome da pessoa e o O que é a posse dela? Por exemplo, carro do Alessandro. Alessandro's. Car. Carro do Alessandro. Por isso que eu digo Sofia's Wallet. A carteira da Sofia. Tá? Ok. Yeah. Sofia's Wallet is in the bag. Let's see now the next part. The bag. Good. Good. And your ticket? And Jessica says, and your ticket? And your ticket? And your ticket. Question. And your ticket. Okay. Question. What does Jessica say? And your ticket. Yeah. She says, and your ticket. Your ticket. And your ticket. And your ticket. Question. Does she say, and your wallet? Listen, question oder? And your ticket. She says, and your ticket. She doesn't say, and your wallet. She says, and your ticket. And your ticket. She says, and your ticket. And your ticket. And, I have a question. E eu tenho uma pergunta para vocês, tem uma pergunta para vocês, eu tenho uma pergunta. A pergunta, quem é a garota nele? Quem é a garota nele? Quem é ela? Sofia. E quem é a garota nele? Jessica. Ela é Jessica. Maria, tudo bem? Bem-vinda. Bom ter você com a gente. Está me ouvindo, Maria? Ah, está conectando o áudio dela. Ok. Gente, eu estava falando aqui, mas eu estava mutado ou vocês estavam me escutando? Eu te mutei porque estava um pouquinho alto. Demais o background. Não, agora está legal. Ok, então... A garota branca Não tem problema dizer isso, tá gente? Muitos alunos falam assim, mas pode falar? Ela é branca? Ela é negra? Pode, não tem problema. É educado. É, educado, não tem problema. Ela é a garota branca. A garota branca é Jessica. E a garota branca é Sofia, certo? Sim. A garota branca é Sofia e a garota branca é Jessica. Sem problema. Você pode dizer isso. Maria, acho que... Maria, o seu áudio está ok? Você está me ouvindo? Sim. Ok, tudo bem. Bem-vinda, tá? Obrigada. Ok, bom. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Ela diz... And your ticket? And your ticket? Ok. Question. Good, good. And your ticket? Question. Quer dizer, pergunta. Who... Who says, and your ticket? Who says... She is... Jessica? Yeah, Jessica. Jessica says, and your ticket. Ok, good. Yes, my ticket. And... Now, pay attention. Padrões, tá? Sofia is looking for... her ticket. Sofia is... looking... for... for... her ticket. Ok. Sofia is... looking for... her ticket, right? Olhando. Procurando. Yeah, she is... looking for... her ticket. Procurando. Yes. And my question is, what is Sofia... looking for? What is Sofia looking for? What is Sofia looking for? Ticket. Ticket. The ticket, yes. Ticket. Yeah, she is... Ticket. looking for... She is... looking for... Ticket. Looking for... her ticket. My ticket. Her ticket. Okay? This is... She is... my cell phone. My. My. And that is... her ticket. Her ticket. My ticket. Her ticket. Okay. So, vocês conhecem a história, principalmente quem já fez a outra aula, né? Vocês conhecem a história. Maria, Ediberto e Sue, calma, tranquilo, relaxe, mas a galerinha já sabe aqui a resposta. Okay. Você que já conhece a história. The question is, is the ticket in the bag? Is the ticket in the bag? Is the ticket? No. Yes. No. 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 The ticket... Okay. E, le.... ele... Ah, yeah, yeah. Esse, is it, pode ser ele, tá? Ele ou ela. In se tratar de uma coisa. Não. E, le não está... It is not. No. 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 In the bag? Ah, the어.. Vamos melhorar isso aqui dizendo, it isn't, it isn't in the bag, tá? Ou seja, ele não está na bolsa. Ok. Question. What is Sofia, what is Sofia doing? Doing, não é o que é doing. What is Sofia... Do é o verbo fazer em inglês. Adicionando ing, nós temos fazendo, tá? What is Sofia doing? What is Sofia doing? Ah, eu branco. Não, pode falar em inglês. Ok. She is dancing. She... No. No. She is shooting. No. No. She is looking for her ticket. Ticket. Looking for. Yes. She is... Ela está olhando. Yes. She is looking for. Então, esse verbo, look for, quer dizer, procurar. Uh-huh. She is looking for her ticket. Ok, good. Looking for. Ticket. Ticket. Yeah. Ticket. And then Jessica points. She points at something. Jessica... Jessica points. Like, I'm pointing my head, I'm pointing my nose, I'm pointing my mouth, okay? And Jessica, she points something, okay? That's it. Okay. Guys, what's that? What's that? What is that? TV. TV. Uh-huh. My chick is on the TV. Okay. That is a TV. Okay. So, and another question here, outra pergunta aqui is, what is that? Notebook. A notebook. And what is that? Ticket. A ticket. That is a ticket. Okay, that is a ticket. It's a ticket. Good. Let's see the next one. Isso aí não é a agenda, é a ponta. Isso aqui é a agenda, não é o livro. My notebook. Ela fala que é caderno, ela fala depois, a gente vai ver, ela vai falar, under my notebook. Quer ver? Ah, ok. Ticket. Ticket. É verdade, eu não sei. Under my notebook. Ok, pay attention here. She says, my ticket is on the TV, under my notebook. My question is, pay attention now, guys, pay attention. Where, esse esquema da flechinha eu gostei, vou adotar. Where, where, where is Sofia's ticket? Where is Sofia's ticket? Where is Sofia's ticket? Where? On the TV, and the main notebook. Calma aí, que eu não consegui falar. Ok, no, but you're, you're right, you're right, you're right. It, ele está, it is, ele está, it is, on the TV. On the TV. Under her. My notebook. Her notebook. Her notebook. Her notebook. Yeah, her notebook. Ok. Because, um, this is my notebook. My. And that, aquele, é her notebook. Ok, porque é da Sofia. Her notebook. Yes. Aham. Note esse padrão. Para dizer que é dela, eu digo her. 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 Ok. Vamos ver, now, the next part. Próxima parte. Question. Is the ticket in the bag? No. No, it's not. It's not. Ok. So, the question now is, where is Sofia's ticket? Where is Sofia's ticket? Uh. Caraca, andar branco. Where is Sofia's ticket? Under the notebook. Yeah. On the TV. Under. Under her. Under my notebook. Her notebook. Yeah. That's it. Ok, good. And Sofia, Sofia puts her ticket in the bag. Sofia puts. Não é palavrão da gente, é o verbo colocar. Sofia puts the ticket in her bag. Yeah. Yeah. She, she puts the ticket, the ticket in her bag. In her bag. And my question, my question now is, a minha pergunta agora é, where, where does Sofia put her ticket? Where does Sofia put her ticket? Uh, in the bag. Ok. Yeah. It's a bag. She puts it, 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 in the bag. It's in the bag. Ela, ela o coloca. É que a gente, se a gente falar, ela coloca ele, fica estranho. Ela o coloca na bag. She puts it in the bag. Question, sem escrever agora, só o recurso aqui da audição. Is her wallet in the bag? She, 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 again, is, está, né, is her wallet in the bag? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Another question. Is her, uh, ticket, is her wallet in the bag? Yeah. Okay. Her ticket is in the bag. Her wallet is in the bag. Good. Now, you are ready. Okay. Her ticket is in the bag. Her wallet is in the bag. And then Jessica says. Então, a Jessica diz. Now, you are ready. Now, you are ready. Se lembra que essa frase quer dizer, agora você está? Pronto. Okay. Now, you are ready. So. Question. What does Jessica say? What does she say? What does she say? What does she say? She... What does Jessica say? No. No. Lembra que say é o verbo dizer, né? Verbo dizer. What does Jessica say? No. 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 Ah, não consigo falar, mano. No. 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 Say it. Okay. Okay. Calm down. Calm down. Now. Now, you are ready. You are ready. É porque eu escuto mais que falo. Aí eu não consigo falar. Agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora você está pronto. Então, para você, Fernando, intensifica aquele exercício que é o penúltimo, que é o shadowing, que é escutar e falar também. Escutar e falar. Esse treino é o que te dá realmente habilidades de coger a sua pronúncia. Pessoal, só um instante, por favor. Um minuto. E aí Obrigado. Obrigado. Pessoal, deixa eu só... Me desculpa, tá? Essa interrupção. É que, assim, a minha mãe tem câncer e ela não mora aqui na minha cidade. Então, todo mês eu envio um remédio e o rapaz que leva esse remédio pra mim me ligou. Então, eu pensei, deve ter dado alguma coisinha, algum problema e eu tive que atender. Me desculpem, tá? Normalmente eu não interrompo a aula. Não é problema. Ok. Ah, eu gostei disso. Não é problema. Ok. Muito bom. Legal quando a gente já começa a usar em situações reais, né? Ok. Now you're ready. Quer dizer, agora você tá pronta. Ok. Let's move on. Vamos continuar aqui. Ok. She says... Sofia says... Yes. Now I'm ready. Quer dizer... Sim. Agora eu tô pronto. Você que já conhece a história. A pergunta é... Is Sofia ready? Okay. Não. Não, Sofia. Não. She is not ready. Just not. I don't know. 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 She ready. Por que que ela não tá pronta? Tá, mas se eu colocar dessa forma, assim, tudo separadinho, fica muito enfático. Então, eu preciso contrair. Eu vou juntar essas duas palavrinhas aqui em uma só, ó. Ó, como é que fica? Isn't, tá? Então, why isn't she ready? Por que que ela não tá pronta? Number one. Because she because her her ticket is not in the bag. No. Number two. Because her wallet is not in the bag. No. Okay, and number three. What about number three? Because her passport is not in the bag. Yes. Yes. Because her passport is not in the bag. Okay. She's not ready. She's not ready. Tá viajando pro Brasil? Não tem passaporte? She's not ready. Next part, guys. Next part. Okay. Now I'm ready. Okay. She's not ready. Nós sabemos. Ela não tá pronta. But preste atenção nessa pergunta. Does she... She... Esse does tá aí, embora não seja uma aula de gramática, que é a nossa aula posterior, né? Esse does tá aí somente pra sinalizar que é uma pergunta. Às vezes você olha pra ele, qual que é a tradução de does? Nesse contexto agora, nessa frase, não tem tradução nenhuma, tá? Só significa que é uma pergunta. Does she... Okay. Does she think she's ready? O que é think? Achar ou pensar? Tá bom? Achar no sentido de Ah, eu acho que você tá certo. Vamos ver. Okay. Does she think she's ready? Vou até mudar aqui pra Sofia. Does Sofia think she's ready? Sabemos que ela não tá. Okay. Mas But Does Sofia think she's ready? A Sofia acha que ela está pronta? Yes. 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 She does. Okay. Sofia Sofia thinks thinks she's ready. Ela acha que ela tá pronta. But she's not. Mas ela não tá. because her passport is not in the bag. Okay. Good. Next part. Okay. Your taxi. Okay. And Jessica says your taxi. Your taxi. Question. Question. Pergunta. What does Jessica say? What? What does Jessica say? What does Jessica say? Say Your taxi. Taxi. Yeah. She says She says Your She says Your taxi. Yeah. Because Because there is a taxi. Esse there is você pode entender como há do verbo haver, né? Há tem, existe. Há um taxi. There is a taxi. Wait. O que é esse verbo mesmo? Lá da nossa lista de palavras, de vocabulário. Wait. To wait. Esperar. Lembra da moça sentada numa cadeira esperando? There is a taxi. Esse é o verbo esperar. Aí eu coloco ING fica esperando. Ok? There is a taxi waiting waiting for Sofia. There is a taxi waiting for Sofia. Yes. What is waiting for Sofia? A taxi or a motorcycle? A taxi. A taxi is waiting for Sofia. Ok? esperando por ela. Um taxi. Ok? Not a motorcycle. Bam, bam, bam. No. Not a motorcycle. A taxi. So, and they hug each other. They hug each other. They hug. Yeah, they hug. Bye. Bye. And Jessica says, bye. Sofia says, bye. And? Have fun in Brazil. Argentina. And Jessica says, have fun in Argentina, right? Oh, no. No, she doesn't. she doesn't. Have fun in Brazil. Yeah, she doesn't say, have fun in Argentina, right? She says, have fun in? Brazil. Brazil. Okay. Guys, where is Sofia, verbo ir em inglês, tá? É go. Go. Eu coloco ing no go, fica going, e daí se torna indo, certo? Indo. Okay. My question is, minha pergunta é, where is Sofia going? She's going to Brazil? Or she's going to Argentina? Brasil. She's going to Brazil. Okay. She's going to Brazil. To Brazil. She's going to Brazil. Jessica says, have fun in Brazil. Quer dizer, divirta-se, né? Have fun in Brazil. Divirta-se no Brasil. Okay. Good. Thank you. See you in three weeks. And then, Sofia says, see you in three weeks. beija se você em três semanas. See you in three weeks. Okay. Veja você em três semanas. Yes. My question is now, does she say, does she say, ela diz, lembra que se does fazer, só para fazer a pergunta, tá? Does she say, see you in four weeks? Not. No, she doesn't. She doesn't. She does not. Que eu junto, fica, she doesn't, right? Ela não diz quatro. So, does she say, see you in three weeks? Three weeks. Yes. 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 She does, right? She says, see you in three three weeks. Okay. Question. Pay attention. Who is going to Brazil? Who is going to Brazil? Sofia. 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 She is Sofia. Sofia is, right? Sofia is going to Brazil. And now, pay attention in this question. Fecha atenção nessa pergunta. How many? You can how many? Quanto? Okay. How many weeks? Quanto custa? How many weeks Sofia will be will stay? Vou colocar esse verbozinho que você ouve muito na imigração. How long are you going to stay here, sir? Quanto tempo você vai ficar aqui, senhor? How many weeks will Sofia stay in Brazil? Só um detalhe aqui, tá? Que talvez é uma estrutura que vocês não conhecem, que é o futuro. Uma das maneiras de dizer o futuro em inglês, a gente usa will. Então, aqui nós temos o verbo estar ou permanecer, tá? Permanecer no sentido de, né? Quanto tempo você vai estar? Quanto tempo você vai ficar? Ficar, permanecer, stay. E esse will coloca esse permanecer para o futuro. Então, permanecerá, ficará fora. Então, how many nós temos aqui na nossa colinha, quer dizer, quanto? Para coisas contáveis. How many weeks will Sofia stay in Brazil? Three weeks. Three weeks. Yeah. She will stay. Ela permanecerá ou ficará. She will stay in Brazil for three weeks. She will stay in Brazil for three weeks. Good. And then, Sofia, pay attention now. Sofia lives the apartment. Sofia lives the apartment. Apartment. Porque elas moram num apartment. Apartment. Sofia lives the apartment. Jessica stays. O verbo stay a gente viu agora, né? Ficar, permanecer. Jessica stays in the apartment. Ok. Question. Agora pergunta para vocês. Who lives? the apartment? Who lives the apartment? Jessica. Who lives the apartment? Sofia. 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 Sofia lives the apartment. And who stays in the apartment? like, quem sairá do apartment? Jessica stays in the apartment. Ok. Jessica stays the apartment. She stays. Ela fica. And Sofia lives the apartment. Lembra que ela no comecinho do vídeo ela fala and my flight lives. This verb você já conhece. Lives quer dizer partir, sair, ir embora. Sofia leaves the apartment and Jessica stays in the apartment. Ok. Let's see the next part now. then here Sofia leaves the apartment. Jessica closes the door. She closes. She closes the door. But Sofia is back. Sofia is back. Right? Ok. Question here. Fernando, pode ligar o seu microfone agora que tem perguntinha. Who is back? Who is back? Who is back? Who Who is back? Ok. Guys. Sofia is back. Yes. Sofia is back. Ok. And I have a question now. The question is why? Vamos aqui em outra dessas palavrinhas aqui. now. Why? Why? Why is Sofia back? Why is Sofia back? Number one. Because she forgot 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 esqueceu. Tá bom? Because she forgot her her ticket. No. 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 Ok. Number two. Because she forgot esqueceu her wallet. No. No. Or number three. Because she forgot her passport. Yeah. That's it. Because she forgot esqueceu, né? Forgot her passport. Ok. She's back because she forgot her passport. She forgot her passport. Oh, não, Sofia. Que isso? Eu já Brasil esqueceu o passaporte. Ok. Brasil. Sim, Brasil. Brasil? Meu passport! Ok. E agora, guys, e agora? Sofia is Sofia is nervous. She is nervous, right? Yes. she she's happy? No. No. She is nervous, right? Yes. And why is she nervous? Why? Why is she nervous? Yeah. My passport. Ok. She's nervous. She is nervous because she for got what? Her passport. She's nervous because she forgot her passport. Right? Good. Question. What did she forget? forget? What did she forget? Her wallet, her ticket or her passport? Her passport. Ok. She forgot her passport. Ok. Ah, só um detalhezinho, tá? Eu falei que esse does aqui, no presente, ele quer dizer só que é uma pergunta. E como que ele fica no passado? Ele vira did. Então, a pergunta aqui fica o que que ela esqueceu? What did she forget? Oh, she forgot her passport. Ela esqueceu o passaporte. Ok. Sofia, where's your passport? Guys, a question here, some questions. Who is she? Who is she? Fernando? Okay. who is she? Jessica. She's Jessica, yeah. And who is she? Sofia. 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 And who is the black girl? She. she's Sofia. And of course, who is the white girl? Jessica. It's Jessica. Okay. So, and who is going to Brazil? It's Jessica. Sofia. 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 Sofia is going to Brazil. Is Sofia going to Argentina or Brazil? Brazil. She's going to Brazil. Sofia. going to Brazil. Okay. Is Sofia's ticket in the bag? Yes. No. is Sofia's ticket in the bag? Yes, it is. Yes. Is Sofia's wallet in the bag? Yes. Yes, it is. Is Sofia's passport in the bag? No. Yes. No, 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 no. No, it's not. So, and Sofia is nervous. 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 Why is Sofia nervous? Why? Why is Sofia nervous? Why? Number one. Because, okay, okay. Agora deu branco. Okay. She's nervous. Why is, okay, passport, because her passport is not in her bag. Because their passport is not in the bag. is not in bag. Yeah. Okay. Ediberto, pode ser. Essa resposta também seria bem legal. Vamos lá, vamos com a sua resposta, então. Number one, because her passport is not in bag, quer dizer, o passaporte dela não está na bolsa, because she forgot her passport. Her passport. Passport. Forget. Okay. Forget presente. For forget. Presente e forgot passado. Forgot. Tá? Because he forgot her passport. Okay, good. And then Jessica says, where's your passport, Sofia? Where's your passport? And my question is, minha pergunta é, what does Jessica say? what does Jessica say? Where your passport? Yeah, what does Jessica say? She says, she says, where's your passport? Where's your passport? Hey, where's your passport? Where is your passport? Where is it? Oh, my God. Maybe it's in a box. And Sofia says, maybe, maybe, it's in a box. Okay? Maybe it's in a box. First, primeiro, what does Sofia say? Maybe it's a box. Maybe it's in a box. Yeah, she says, maybe it's in a box. And now, again, construa um comigo. Where isso aqui está aqui, esse só para indicar aqui uma pergunta. Where does Sofia think? O que que é esse think mesmo? Pensar ou achar, né? Where does Sofia think her passport is? Então, olha só para essa pergunta. Where quer dizer o que mesmo? está lá em cima, ó. Where onde? Aham. Isso aqui é só para indicar que é uma pergunta, certo? Onde Sofia? Essa aqui é só para indicar que é uma pergunta, esse does. Aqui nós temos o achar, que vocês já sabem. O her, já deu para sacar que é dela, né? Passport, vocês já sabem. In the box. In the box. Ok. Ok, that's it. Então, a pergunta fica, onde que ela acha que o passaporte está? Está. Está. Então, onde ela acha que o passaporte está? Ela acha, ela acha. She thinks that que her passport is in the box. Box. Yeah. She thinks her passport is in the box. Ó, embora no comecinho agora você tem que ficar juntando e demora um tempinho para você entender a frase inteira, isso vai ficar mais rápido com o passar do tempo. Então, o mais importante é que você compreenda o que está acontecendo. Então, she thinks, ela acha, that her passport, que o passaporte dela, is in the box. Ok. And now, they are, Sofia and Jessica, they are looking for the passport. Ok. Sofia and Jessica are looking for looking for the passport. Yes, yes, yes. Yes. Question, pergunta, what are they? Lembra que they are, elas são, elas estão, certo? Lembra da primeira aula, elas são, elas estão, eles são, eles estão. Para eu fazer a pergunta, lembra que eu inverto aqui, are they? indicando que é uma pergunta. Por exemplo, they are friends. Eles são amigos, certo? Para perguntar, are they friends? Eu só inverto. Are they friends? Eles são amigos? Tá, então, voltando aqui para minha pergunta, what are they, Sofia and Jessica, looking for? What are they looking for? Oh, but what are they looking for? What are they looking for? Passport. Yes, Elisabeth, yes, they are looking for, they are looking for the passport, okay? They are looking for the passport. another question, are they looking for looking for the ticket? Are they looking for the ticket? Not. No, 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 no. Are they looking for the passport? Yeah, they are not looking for the ticket, they are looking for the passport, the passport. Okay, let's see, let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte agora. She says it's probably probably behind the chair. Lembra que lá na explicação na aula gravada probably, provavelmente behind é atrás, né? Então, it's probably behind the chair, está provavelmente atrás da cadeira. 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 Ok. Olha só essa pergunta de novo. Where is, where does Sofia think? O que que eu tenho até agora? Onde que a Sofia acha o passaporte assim jogado, né? Mas, enfim. Where does Sofia think the passport is? Então, que a Sofia acha que o passaporte está? Behind the chair or on the chair? Box. No box. Behind chair or on the chair? Behind the chair. Behind the chair. Yes, behind the chair. Here you go. Behind the chair. She thinks that it's behind the chair. Let's see. Is it behind the chair? Será que está atrás da cadeira? No, it's not here. Jessica says no, it's not here. it's not here. And my question is, is the passport behind the chair? No, it's not here. No, no, it's not there. Ale, por que você colocou there? Ela disse here e você disse there. Lembra que essa é a de aqui e lá, certo? Ela está na cena, então, para ela, é aqui, mas nós não estamos na cena, para nós é lá, certo? Ela vai dizer, ah, não está aqui. Mas nós que estamos de fora da cena, vamos dizer, ah, não está lá. Ficaria estranho dizer, não, não está aqui. No, it's not there, não está lá. Question, guys, what are they looking for? What are they looking for? What are they looking for? What? support? Yes. A support? A passport. Sofia's passport. Sofia's passport. Ok. Maybe it's next to the sofa. And she says, maybe, maybe, não tenho certeza, mas, maybe it's next to the sofa. Ok. She says, maybe it's next to the table, right? She says, oh, maybe it's next to the table. Right? Ok, but, petition, she says, maybe it's next to the table. Right? not not next sofa. Sofa. Yes, the sofa, not the table. Maybe it's next to I'm talking here, I'm forgetting to on the microphone, I'm listening to I'm listening to the microphone, I'm listening to Sofia, what's this? Ok, that's the point. Aqui, prova minha teoria. Quer achar uma coisa, procure outra. Aí, você acaba encontrando o que primariamente você queria. Sim, sim, o que a gente não queria. Ok, they are looking for Sofia's passport. Ok? Elas estão procurando o passaporte da Sofia. Passaporte. Da Sofia, né? Lembrando que esse apóstrofo aqui, S, quer dizer passaporte da Sofia. But, mas, they, quer dizer, elas find, o que que é find? Encontrar. They find Sofia's Sofia's Câmeras. Câmeras. Câmeras, yeah. Câmeras. Câmeras. Ok. Câmeras. Question. Question. Tá fácil essa, hein? What are they looking for? What? Câmeras. Ok. What are they looking for? What? A passport? Yeah, the passport. The passport. The question is, a pergunta é, what are they looking for? Looking for? Passport, Sofia's passport. Sofia's passport. Another question is, what do they find? they are looking for? Sofia's passport. Okay. But what? What? Câmera? Câmera, yes. What did they find? Find, encontrar, que que elas encontram? okay? They find, they find, Sofia's camera. Sofia's camera. Okay. Guarda essa, ó. Eu falei agora há pouco que quando tem esse does, quer dizer pergunta, certo? Yes. Quando se trata de eles ou elas, que é o they, esse does vira do. Então, o que que esse do tá fazendo aqui? Dizendo que é uma pergunta. Simples assim, tá bom? What do they find? O que que elas encontram? They find Sofia's camera. Guys, what is that? What is that? What? Câmera. It's a camera. Yeah, it's a camera. Câmera. Uh-huh. Is that, is that a microphone? Not. No, it's not. is that a cell phone? Not. No, it's not. Is that a book? not. Is that a book? It's not. No, it's not. It's a camera. not. It's a camera. Okay, good. It's a camera. Sofia says, camera need that. she says, my camera need that. Need é o verbo precisar, né? My camera need that, quer dizer, preciso dela. My camera need that. My question is, what does Sofia need? What does Sofia need? Verbo precisar, né? esse aqui. What does Sofia need? What does Sofia need? O que que a Sofia precisa? Do que que ela precisa? Aspart. Yeah. Eu vou chegar lá. She needs her camera. Que é para construir essa ideia, mas você está certinha, você está coberta de razão para dizer a verdade. Ok, what does Sofia need? O que que a Sofia precisa? Oh, she needs her camera. Question, does she e é ela, né? Lembra? Does she need her ticket? Does she need her ticket? Guys? Yes. 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 Também, né? Agora no contexto mais geral. Yeah, she needs her ticket. Does she need her wallet? Yes. Yes. She needs her wallet. She needs her wallet. perfect. E agora, aquela uma que a Elizabeth cantou a bola. Does she need her passport? Does she need her passport? passport? Yes, she needs her passport. Yes, she does. She does, right? She needs her passport. For sure. Of course, she needs her passport. Muito bem, ó. Deixa eu anotar aqui até onde nós fomos, porque hoje eu tenho uma coisinha para a gente terminar a aula. Bom, independente se você está no celular ou no notebook, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu compartilhar com vocês aqui aquela tela inicial. do vocabulário, certo? O que a gente vai fazer? Compartilhar aquela tela com vocês de novo. Inclusive, mesmo você que está começando hoje, a sua ali caiu, será? Acho que caiu. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó. Não vai ser o Learn. Acesse agora, individual, é individual. Deixa eu olhar aqui, está aqui. Tá. Deixa eu tirar só essa musiquinha, que ela é muito chata. Acesse agora aí, esse site aqui, ó. Você vai escrever isso, ó. Quizlet. Quizlet. ponto live. Você pode, enquanto, você pode abrir um novo navegador, ou pode abrir no celular mesmo, assim, uma aba, minimizar o zoom. E entre nesse site aí, ó. Quando você entrar, vai pedir um código, que é esse que está na tela. Pode entrar também, Maria, não tem problema, vai ser individual. Como é que eu vou abrir? Está no celular, Fernando? Como é que eu vou abrir? Quizlet. Live. Então, é quizlet.live. ponto live. Fernando voltou. Fernando, você está no celular ou está no notebook? É só você abrir um navegador, o Google, aliás, o Chrome, ou qualquer outro que tem? A sua tela está cheia, não tem como sair da tela, só se sair do aplicativo, eu acho. Não, minimiza, tudo bem, pode minimizar, que você vai continuar me ouvindo, não tem problema. Tem um código para entrar? Tem, que é esse que está na tela. Como é que minimiza aqui? Peraí, minimiza aqui, não. É porque você está com a tela cheia. Quando você está com a tela cheia, não dá para você, quando você, você pode ir lá na barra de ferramentas, clicar com o botão direito e clicar em mostrar área de trabalho. Barra de ferramentas inferior, clica com o botão direito dela e vai em mostrar área de trabalho. a Maria Helena já entrou, a Elisabeth já entrou também. É só entrar no site. Entra nesse site aqui, que está o quizlet.live. Live e coloca esses números que estão aqui na tela. Aí você vai escrever o seu nome. Está entrando aqui, calma aí. Vamos lá. Aguardando o Edberto também entrar? É, o meu eu já estava lá e dei um probleminha aqui. Ok. Calma aí, deixa o nome do site. join www.quizlet.live só esperar. Recupera aí. Aí, como que eu faço? Qual o código? Aí, quando você entrar no site, vai pedir um código. Você vai colocar o código 759 949. 949. Agora vai colocar o seu nome. www.quizlet.live. .live. Bom, deixa eu ver se vem aí. Falta só eu, né? Agora foi? Agora o código. Qual o código? Fala o código também. Fala o código. Ó, código 579. Não, é 759. Ou, é, 759, perdão. 759. 759. 949. 949. Agora coloca seu nome aí ou um apelido. Vou botar Fernando. Bota aí. Fernando. Vou entrar na partida. Vamos brincar agora. Muito bem. Entrei. Vamos lá. E agora o que vai acontecer? Vai aparecer na sua tela o vocabulário e opções para você clicar. E vocês estão competindo entre vocês, tá bom? Então, vamos lá. Coalas, tigres, tigres brancos, dragões marinhos e avestruzes. Meu Deus. Se você errar, você começa tudo de novo, tá? Detalhe. Tudo de novo? Sim. Ok. Eu tenho o placar aqui na minha frente. É a única coisa que eu consigo ver agora. O placar. e avestruzes. Quem é o avestruz está na frente. Ah, errei. Estava. Também errei. Voltar? Meu Deus, eu estava lá na frente. Nossa. Eu estava lá na frente de todo mundo. Essa é uma maneira bem divertida de praticar o vocabulário. Vocês estão estudando, na verdade, né? Vocês estão trabalhando a mente. Eu vou voltar lá para o baixo. Ah! Eu vou voltar lá para a frente. Errado também aí, ó. Estou começando hoje. Mas está indo bem, pelo visto. Qual que é o seu coala? Dragão marinho. dragão marinho. Estava quase lá. A avestruz está firme e forte lá. Vai acabar... Bom, de todos aí, eu acho que o avestruz é mais rápido, né? Vamos ver. Vai lá, avestruz. Não me decepcione. Não me decepcione. Não me decepcione. Não me decepcione. Bora, clica. A última. A última. To spell. Ai, que atentivo. Felicidades, Fernando. Felicidades. Felicidades, Fernando. Ah, não. Hora que eu ia clicar na última resposta. Eu errei lá na mala. Vamos lá. Mais uma rodadinha. Mais uma rodadinha. Tá. O pessoal que está assistindo a aula gravada, você já pode desligar, porque você não está vendo nada aí mesmo, né? Essa atividade, só quem está ao vivo consegue ver, né? Porque eles estão na tela do... Ei, volta, volta. Eles estão vendo as imagens, né? Não quer aparecer a imagem, professor. Sua conexão. Vou clicar em qualquer um aqui, porque... Ah, minha internet caiu. Não acredito em não. Olha, está um páreo bom aqui entre tigres e dragões. Me fala o código, por favor, professor. Que caiu aqui. É 759... Professor? 759... 949... 759... 949. Sim. Tigres! Ganhou? Não, agora deve ter aparecido alguma. O Edberto levou. Deixa a ponta aí, por favor. Deixa a ponta aí. Pessoal, foi só um... Foi só uma... Um tira-gosto, assim, né? Um aperitivo, melhor dizendo. Foi bom. Sobre essa utilidade do Quizlet que vocês não tinham visto ainda, né? Que é esse game. Então, a gente vai estar usando mais nas aulas também. Às vezes no começo, às vezes no final da aula, para fixar melhor a questão do vocabulário, das frases também, tá bom? Essa aula estará gravada lá no nosso grupo. Posteriormente, você pode rever a aula. Inclusive, você pode fazer o seguinte. À medida que você vai revendo a aula, dá um pause na hora que eu faço a pergunta. Pensa sobre a pergunta e responde. E daí, então, você dá sequência ao vídeo. Porque dessa forma, é como se eu estivesse junto com você, fazendo as perguntas todas de novo, entende? Então, pausa, responde, solta para ver se você acertou, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma ajuda, Maria Helena, o Edberto, que está começando agora, o pessoal com essa aula gravada também, posteriormente, pode me chamar no WhatsApp, tá bom, pessoal? Estamos juntos durante a semana. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem contar comigo para a gente resolver, tá bom? Perfeito. Obrigado por vir. Obrigado por virem. E a gente se vê na próxima aula. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais, classe. Até mais. Até mais.